O que com você é melhor Ando buscando um novo lugar Depois do horizonte desbravando o mar Novos sentidos, um novo olhar Eu sigo o instinto pra te encontrar Porque o mundo não se encontra só De encontro ao vento eu vejo que com você é melhor Porque o mundo não se encontra só De encontro ao vento eu vejo que com você é melhor 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 Ando buscando um novo lugar Depois do horizonte desbravando o mar Novos sentidos, um novo olhar Eu sigo o instinto pra te encontrar Porque o mundo não se encontra só De encontro ao vento eu vejo que com você é melhor Porque o mundo não se encontra só De encontro ao vento eu vejo que com você é melhor Só vai além Só vai além o mundo é gigante Luz da noite, céu de brilhante Hoje vai ser melhor que ontem Só vai pro som mudar teu semblante Amor vale mais que diamante E pra vida nova uma outra chance E um brinde vamos adiante Luz da noite Ando buscando um novo lugar Depois do horizonte desbravando o mar Novos sentidos, um novo olhar Eu sigo o instinto pra te encontrar Porque o mundo não se encontra só, de encontro ao vento eu vejo que com você é melhor Porque o mundo não se encontra só, de encontro ao vento eu vejo que com você é melhor Porque o mundo não se encontra só, de encontro ao vento eu vejo que com você é melhor Porque o mundo não se encontra só, de encontro ao vento eu vejo que com você é melhor Tchau, tchau